Estamos em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. A cidade é conhecida como a capital do milho e daqui sai o que há de mais moderno em sementes. Eu te convido a conhecer com a gente agora a nova fábrica da KWS Sementes. A nova unidade foi inaugurada com a presença dos gestores globais da empresa. Com capital 100% alemão, opera no Brasil desde 2012, com as marcas Riber e KWS. E é uma das principais empresas produtoras de plantas do mundo. A nova planta beneficia milho, soja e sorgo. Foram dois anos de obras e um investimento de cerca de 45 milhões de reais. O que dobra a capacidade produtiva, de 900 mil sacas para 2 milhões de sacas por ano. A unidade tem 13 hectares. E na nova fábrica, todo o controle é rigoroso para preservar a qualidade da semente que veio do campo. Evitando aquecimento e assim danos ao grão. Depois de uma separação mecânica e manual, é classificada quanto a peso, largura, espessura, cor e densidade. Depois recebe os inseticidas e fungicidas no tratamento e segue para o consumidor. A tecnologia é muito importante no melhoramento de sementes para garantir boa produtividade, maior resistência a pragas e doenças e uma semente de qualidade. Agora estamos fazendo edição de genoma para obter isso de forma mais precisa e rápida. A KWS está focada no melhoramento de plantas há mais de 160 anos. Por isso, pesquisa e tecnologia são as palavras mais usadas por aqui. Tudo para garantir qualidade no plantio que se reflete lá na produtividade. A KWS é líder em biotecnologia no mundo e tudo que vai para o campo antes é testado para se adequar a cada perfil de região. Só no ano passado foram investidos 17% das vendas em pesquisa. Um híbrido de qualidade leva cerca de 7 anos para entrar no mercado. A KWS pode atender o 15% do mercado de sementes do Brasil, 2 milhões de sacos. Mas o importante é que o foco não foi feito somente em volume. O foco foi feito na qualidade. Essa KWS é uma KWS para produzir sementes de alta qualidade. Esse é o nosso principal objetivo. E para isso aqui está a melhor tecnologia que há a nível internacional para processar sementes de milho. A empresa está presente em mais de 70 países. E nesse contexto, o Brasil tem destaque. Com uma área de cultivo de 15 milhões de hectares, terceiro maior mercado de milho do mundo. A meta é que venham novas expansões de unidades e novos lançamentos de híbrido nos próximos anos. A KWS acredita muito no mercado nacional, acredita muito no produtor brasileiro. Porque realmente o Brasil já é um player muito importante para o mercado global. E acredita que no futuro vai ser mais ainda. Então a KWS inova nessa planta, trazendo uma planta que vai cuidar muito da semente para o produtor. Mas claro, é um plano de 10 anos e esse seria o primeiro passo que a gente está mirando esse plano de 10 anos do crescimento da KWS no Brasil. E também para atender a demanda de produtos que o produtor precisa. A KWS... A KWS... A KWS... A KWS... A CIDADE NO BRASIL